Música Vixe, agora os tento mesmo, sem treio pra gastar Viemos lá de baixo e hoje cheguei pro sentar Sua quase linda princesa, as perversas bandida Sua quase linda princesa, as perversas bandida Sua quase linda princesa, as perversas bandida Eu vou com o pelo certo, certo, corre comigo Vendo em frente, sempre esperto, no caminho não corro perigo Ostento, tô nem vendo, nascemos pra furgar Hoje ostenta várias retinas, várias bebidas, tudo bobar Com os dizerem, comenta, fala que eu sou vida louca Vê o brilho do cordão, as de peixe vê a zoncetão Com os dizerem, comenta, fala que eu sou vida louca Vê o brilho do cordão, as de peixe vê a zoncetão Vixe, agora os tento mesmo, sem treio pra gastar Viemos lá de baixo e hoje cheguei pro sentar Sua quase linda princesa, as perversas bandida Sua quase linda princesa, as perversas bandida Sua quase linda princesa, as perversas bandida Dois estampados no rosto de longe a vitória senina Legenda por Sônia Ruberti